Música Só, meu filho, quero falar com você Entre os vistos, em cada momento, o amor Você diz, Senhor, não há tudo voltar Pois a luta é tão grande Estou com paz e a desanimar Olha, filho, usa-lhe-se a minha história Que eu deixei um trono de glória Pra mover-lose Lá na rua, sem tal de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca meu sangue fica lá também Uma coroa de espinhos de povo voltaram Encontramos onde eu vou Naquela cruz que nos pegaram Uma dança A piada me dançou Nesta hora de te amonia Até o meu pai me desamparou Uma dança Jesus está contigo Nesta hora Nesta hora Meus amigos me desprezarão Mas é medo Outra espécie me pegou Lá saiu Lá saiu O amigo que ressuscitem Procurei com os meus olhos Mas também Lá saiu O amigo que ressuscitem Procurei com os meus olhos Lá saiu O amigo que ressuscitem Eu cresci Te entrece Eu morro Eu me mandarei Eu me mandarei Que o impossível vai acontecer Nessa noite Jesus A minha fé está em Ti Papai Amor Olhe Bê Se estás doente, eu sou o teu remédio Se estás cansado, Deus pode te aliviar Eu venci, você também vencerá Sou o seu Cristo, o único que pode te ajudar Eu venci, você também vencerá Em nome de Jesus, você é mais que vencedor Mas venci bem e acredito que só Ele é o único que pode te ajudar Eu agradeço a minha rica por sempre Em nome de Jesus, eu venci, eu vou te ajudar Eu venci, eu venci, eu venci